Olá pessoal, aqui eles do Aquazero Patrocínio. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vitrificação de pintura. A vitrificação de pintura é um produto japonês com durabilidade de 3 anos, além do brilho fantástico. Se você não conhece e quer saber sobre a vitrificação de pintura, passa aqui no Aquazero Patrocínio. Venha fazer um orçamento, venha nos fazer uma visita e aquele cafezinho. Valeu, um abraço!